Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Separei uma informação aqui para compartilhar com vocês, porque eu acredito que ela pode se refletir em uma boa valorização para as ações da Embraer no pregão de hoje. A empresa fechou uma parceria para a entrega potencial de 200 carros voadores. A Embraer anunciou ontem, na terça-feira, que a sua controlada EV e a Falco Regional, líder global em leasing de aeronaves comerciais regionais, divulgaram uma carta de intenções que contempla o pedido potencial de 200 aeronaves de decolagem e pouso vertical elétrico da EV e uma parceria comercial para desenvolver uma rede global de operadoras desses veículos em apoio às missões de mobilidade aérea urbana. A parceria entre a companhia iniciará com o estabelecimento de um grupo de trabalho para colaborar com os operadores existentes da Falco no desenvolvimento inicial de rotas, onde as aeronaves da EV podem ser implantadas em mercados primários de utilização. A Embraer também destaca que, utilizando o portfólio de produtos da EV, também serão introduzidos os softwares de gerenciamento de tráfego aéreo de última geração, bem como capacidade de serviços e atendimento às operações de frota para criar uma malha aérea dimensionada e segura para cada operador da Falco que utilizar aeronaves da EV. É com muita satisfação que anuncio este grande desenvolvimento em nosso longo e bem-sucedido relacionamento com a Embraer. Estamos muito entusiasmados pela parceria estratégica com a EV, que faz parte do nosso esforço para estar na vanguarda da sustentabilidade no setor de aviação. Acreditamos firmemente nas perspectivas do mercado e que a EV, com o apoio da experiência da Embraer na fabricação, certificação e suporte de aeronaves, será uma líder deste mercado, afirmou Jeremy Barnes, CEO da Falco. Desde 2014, a Falco tem cooperado com a Embraer. A empresa escolheu a EV como parceira de mobilidade aérea urbana devido ao histórico comprovado da Embraer de mais de 52 anos na certificação de aeronaves. E, por fim, a Embraer ressalta em comunicado que a parceria fortalece a posição no mercado global de mobilidade aérea urbana da EV, ampliando a base potencial de operadoras, além de aumentar e a capacidade de fornecer soluções da empresa.